Estou. Estou a botar de Sérgio. Sim. É o Zé Mendes, tudo bem? Ora, está tudo. Tudo bem, olha, eu estou então a ligar. Posso passar a... O Sérgio está onde agora? Espera. Era por causa da minha carteira que o Sérgio encontrou e eu ia então buscá-la. Ah. E eu tenho a casa pela carteira, hein? Exatamente. Exatamente. O Sr. Olímpio viu o Sr. apanhar a minha carteira. Ele disse-me há bocadinho. Ah, foi o Sr. Olímpio. Conheço. Pronto, então diga-me lá onde é que o Sr. está para ir buscar a minha carteira, se faz favor. Estou aqui numa casa que tem as portas e as janelas viradas para o caminho. Você está a brincar comigo? Eu não. Então qual é a sua? Diga-me lá. A minha? Sim. A minha é a minha. Então se eu tenho a minha carteira... Diga. Eu tenho a sua carteira? Sim. Se eu tenho a minha carteira. O Sr. Olímpio disse que o Sr. apanhou. O Sr. confirmou-me. Estou-lhe a perguntar educadamente onde é que o Sr. está, para ir ter consigo para ir buscar a minha carteira. O Sr. está onde? Diga-me lá. E eu já lhe disse onde eu estava. Sim, mas o Sr. está a brincar comigo? Com certeza não. É que se o Sr. não me quiser entregar a carteira, eu vou à polícia. Agora decida. Olhe. Diga. Vamos os dois. Ah, não. Vai, vai. O Sr. vai-me entregar a carteira, a bem ou a mal. Pode ter a certeza. A bem ou a mal? Como é que está a carteira? A carteira que o Sr. encontrou. O Sr. ainda há bocadinho disse que tinha encontrado a minha carteira. Está agora a brincar comigo ou o quê? Mas eu encontrei a alguma carteira. Então, ouça lá. Eu no telefonei-me a perguntar. Diga. Disse-lhe. O Sr. encontrou a minha carteira que foi o Sr. Olímpio que viu. O Sr. disse-lhe. Sim, Sr. eu conheço. Então, ouça lá. O Sr. sabe perfeitamente que sou eu. O Sr. tem a minha carteira. Pá, ouça. Mas eu quem? Mal. Eu já lhe disse. Eu apresentei-me logo desde o início. Sou Pedro Dias. Disse-lhe logo isto, certo? Conheço. Muito bem. Então é assim. O Sr. tem a minha carteira. Eu vou ter com o Sr. O Sr. entrega-me a carteira. Sim, Sra. E isto acaba já aqui, certo? Eu tinha para ir 3.000 euros dentro. Não, não. Era a sua? Não. A minha carteira tinha só 120. Mas eu até esqueço o dinheiro. É a carteira que eu tenho. Tenho 3.000. Portanto, eu só devolvo se for os 3.000. Se não for os 3.000, eu não devolvo. O Sr. está a brincar comigo, não está? Olha, ó Sérgio. Você quer brincar? Quer resolver isto também? Como é que quer fazer? Diga lá. Quero resolver a mal. Ah, quero resolver a mal. Muito bem. Então, olha. Eu vou-lhe dizer assim. Se o Sr. não me entregar a minha carteira, eu risco-lhe o seu Renault Laguna cinzento tudinho. Pego-me num prego. É de alto ou baixo. É assim que o Sr. quer? Faça a favor. É, é. Eu tenho 3.000 euros para parar. Estamos a dar pintura. Pronto. Tudo bem. Eu risco-lhe o carrinho todo. Tome nota. Faça a favor. E furo-lhe os pneus todos. Todos. Bom, também estão a precisar dos nobres. Faça a favor. O Sr. quer resolver isto ou não? Já estou a revolver, hein? Não, não está. O Sr. está a brincar comigo. Está a gozar comigo. Ok? Primeiro disse que tinha a carteira. Eu é o que estou a gozar. Eu é o que estou a gozar. O Sr. está a achar uma piada... Deu por cima. Isto tem uma piada fantástica, não tem? Está ali. O que é que tinha mais a sua carteira? Já agora. Tinha lá os meus documentos. Ouça, o Sr. pode ficar com o dinheiro que está dentro da carteira e não quer saber do dinheiro. Só quer os documentos. Entende? Ah, e você já quer os documentos? Venha-me escá-los. Oh, homem. Então diga-me onde é que você está. Estou aqui. É? Onde? Aqui. Não está-me a ver. Ora, levanta a mão para eu ver se o vejo. Oh, levanta aí. Está a ver? Não, levantou demais. É melhor baixar. Baixa a mão porque você... É, estou a baixar. Eu também estou a baixar. Mas quer resolver isto ou não? Diga lá. Agora, de homem para o homem. Entrega-me a minha carteira ou não, Sérgio? Entrego. Pronto. É que se o senhor não me entregar a carteira, vou falar com a Sílvia, com a sua mulher. Sim. E o que é que ela vai fazer? Se o senhor não me entregar a carteira, ela vai lhe dar. Não, epá, mas eu posso fazer alguma coisa. Pronto. E assim talvez o senhor me dê a carteira. Prontos. E ali, ele disse que lhe dava. Alguém disse que não lhe dava a carteira. Pronto. Ok. Olha, se a sua mulher também não resolver, vou falar com o Zé Dinis. Com o Zé Dinis? O Zé do Rio. Não, o Zé da Póvoa de Varzim. Eu sei, eu conheço. Conheço, não conheço. Conheço. É que foi ele que telefonou para cá. Eu sei. Para onde? Posso pegar-nos dois anos. Planeta. Alegria. Isto não está fácil. Oh, José, até você não me queria dar a carteira. Parece que não. Ok. Tá, Alba. Tá. E vai levar um cachaço. É quem ele? Claro, claro. Não, você não. Tá, Alba. Obrigado.